A gente faz agora um apelo para ajudar as crianças do Lar São Domingos. Elas estão precisando, veja só, de cadernos para as aulas que são realizadas na instituição neste ano letivo, que vai começar inclusive, né? Vamos ao vivo com a Mônica Hermírio. A Mônica vai contar para a gente quantos cadernos as crianças precisam e como nós poderemos ajudar. E aí, Mônica? 500 cadernos. É muito caderno, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir rapidinho, porque quem está assistindo a gente vai ajudar, vai doar. E além dos 500 cadernos, podem ser doados também outros materiais, tá? Tem muita coisa que a garotada está precisando, lápis, caderno. A gente vai conversar agora com a Deise Nascimento, que é a assessora daqui do Lar São Domingos, que vai explicar para a gente, fora os cadernos, Deise, o que é que as pessoas podem doar, o que as crianças também estão precisando para começar esse ano letivo. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos que estão assistindo ao programa. Pois é, além dos 500 cadernos, nós estamos precisando de caneta, lápis, borracha, todo tipo de material escolar que você, da sociedade, quiser doar para o Lar São Domingos. São crianças de 6 a 16 anos que estão precisando desse material escolar para poder estudar aqui no Lar. Porque a gente sabe que a monitoria daqui, que dá aula de português, matemática, geografia, história e outros assuntos, assuntos, outras matérias, eles precisam desse apoio. E as crianças são carentes, são crianças que vivem no entorno do Lar. E neste momento elas estão de recesso, mas ao retornar precisarão desse apoio, desse suporte. E por isso que o Lar São Domingos está realizando essa campanha que é anual para conseguir arrecadar esses cadernos. Antes nós tínhamos 400 crianças assistidas pelo Lar. Neste ano nós vamos ter 500 crianças, meninos e meninas, que moram aqui próximo ao Lar São Domingos. E nós vamos precisar do apoio da sociedade em relação a esses cadernos para trazê-los aqui na sede do Lar e entregá-los. E assim a gente poder oferecer uma estrutura melhor para as crianças estudarem. É justamente isso que eu quero perguntar. As pessoas podem trazer diretamente para cá? Tem alguma chave PIX que as pessoas de repente... Ah, não posso levar até lá, mas posso transferir o dinheiro. Como é que a pessoa pode fazer? Bom, Mônica, o Lar São Domingos fica aberto 24 horas. Então, nossa portaria está disponível para receber a doação desses cadernos. Mas, ah, eu não moro em Maceió, eu não moro próximo. Posso doar através de um PIX? Pode sim. Financeiro, arroba, laçãodomingos.com.br é a nossa chave, que é o e-mail do Lar São Domingos. Então, quem quiser doar qualquer valor que vá somar na compra desses cadernos será muito importante para a gente ajudar essas crianças carentes e assim oferecer uma estrutura melhor no sentido de ensiná-las português, matemática, geografia, história e outros assuntos importantes na formação dessas crianças. Agora tem um prazo, né? As crianças vão começar daqui a pouquinho, final do mês já começam as aulas. Até quando as pessoas podem trazer essa doação, trazer esse caderno ou fazer esse PIX? Bom, o ano letivo começa a partir do dia 21 de janeiro aqui no Lar São Domingos. E nós estamos pedindo essas doações de cadernos de 10 matérias, tá, gente? Até o dia 31 de janeiro. Então, você que pode doar um, dois, três cadernos ou até mais, fala com a gente. Tenha nossas redes sociais, arroba, larçãodomingos, onde você pode obter mais informações e assim entender como funciona essa campanha e ajudar quem precisa. Deise, repete o PIX, porque eu tenho certeza que tem muita gente agora que vai fazer esse PIX nesse momento. Repete pra gente. O PIX é o e-mail do Lar São Domingos, financeiro, arroba, larçãodomingos.com.br. Quem quiser ajudar, fala com a gente. Se você ainda não entendeu o nosso PIX, não entendeu como funciona a campanha, vai lá no nosso Instagram, arroba, larçãodomingos, que você vai entender melhor como funciona e vai ajudar 500 crianças do nosso lar. Deise, obrigada pelas informações. Conversei com o Deise Nascimento, ela que é assessora daqui do Lar São Domingos. Lembrando, gente, não tem coisa melhor do que a gente investir na educação, na educação dessas crianças. São 500 crianças que estão precisando da sua ajuda, da nossa ajuda. Então, um caderno, um lápis. Monta aquele kitzinho, tá? Junta a família, junta os amigos, faz aquela força-tarefa do bem. Monta aquele kitzinho, traz aqui no Lar São Domingos, que fica aqui no bairro da Mangabeiras. E vamos ajudar essa criançada a começar o ano letivo com caderno, com lápis, com borracha, tudo certinho para estudar e conseguir se dedicar. Né, Edson? Vamos juntar, fazer essa força-tarefa do bem para ajudar essas crianças.